Esse episódio é muito especial porque tem uma convidada a mais. Temos duas convidadas, embora se você estiver nos assistindo você só está vendo uma. E se você não estiver nos ouvindo, tem duas. Uma é a Michele Levi-Terni, fundadora do Filhos no Currículo. E a outra eu vou deixar ela falar quem que é a convidada. Temos aqui uma bebezuca chegando daqui a um mês e pouquinho. Que delícia. Muito prazer, obrigada por me receber aqui, é uma honra. E essa é? Essa ela vai... Quando eu ver o rostinho dela, eu vou bater o martelo no nome. Aliás, a gente já sabe o nome, mas como a família não sabe, a gente não pode falar o nome ainda. Mas não é sua primeira filha. Não, eu tenho dois filhos no currículo. Tenho o Thomas e o Alex, de nove aninhos. E o Thomas, semana que vem, vai fazer sete. E temos mais uma surpresinha aí que chegou. Sem muito planejamento, mas já muito amada. Pra realmente testar, né, Rô, o meu propósito na prática. Porque não basta dois, precisamos de três. Já que é filhos no currículo, vamos. Vamos, vamos testar pra ver se realmente, na prática, a teoria não é outra, não. É isso aí, muito bom. Quando, a primeira vez que eu te conheci, eu lembrei de uma história que eu ouvi de uma moça que foi consultora do Bem-Estar, a Sandra Grise, professora, doutora da USP. E ela sempre falava, ela levava lá o currículo látis dela, e ela falava assim, olha só as minhas publicações. Aí vinha lá, né, 1980, não sei quantos artigos publicados, 81, 82. Aí você, ó, tá vendo esse intervalo aqui? Meus filhos. Aí tinha outro intervalo, meus filhos. Que era exatamente assim, o currículo, as falhas no currículo, eram os filhos no currículo, quando ela não tinha artigos publicados. Você acha que essa realidade tá mudando? Olha, Mari, tá mudando. Acho que a Filhos, ela existe pra provar essa... Que realmente não é uma lacuna no nosso currículo. É, pelo contrário, um plano de desenvolvimento pessoal, né? E, na verdade, o maior MBA que você poderia fazer, porque quem tem um filho realmente testa todas as suas habilidades. E a gente trabalha muito pra que isso seja reconhecido pelo mercado de trabalho e pelos próprios profissionais, que muitas vezes olham pro espelho e não se reconhecem potentes. Tem um trabalho grande pra fazer, mas como a gente tava conversando aqui antes de começar o papo, isso já tá mudando, já tá se transformando. E eu vejo principalmente o movimento no próprio LinkedIn, de você colocar os seus filhos no currículo, de você valorizar e comunicar essa pausa como uma pausa pra investimento na carreira e na vida pessoal. Como nasceu o Filhos no Currículo? Aliás, fala quem é você e como nasceu o Filhos no Currículo. Eu falo dos filhos, eu falo de tudo, mas nem me apresento, né, gente? Bom, prazer. Eu sou a Michele, eu sou cofundadora junto da Camila, da Filhos no Currículo. Tenho os meus dois meninos e meio, tô aqui, maior samba aqui enquanto eu falo com vocês. E, gente, a Filhos nasceu desses filhos, né? Eu vim do mercado corporativo, trabalhei muitos anos na área de tecnologia, de grandes empresas. E aí, quando eu engravidei do meu segundo, eu acordei, eu olhei pro espelho, falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo que não faz sentido, que não fecha conta, que não me motiva a sair e me despedir todos os dias desses meus filhos pra ir trabalhar. E eu entrei pras estatísticas das mulheres que não conseguem conciliar filhos e carreira e saí, pedi pra sair, na ilusão, na verdade, de que eu queria me dedicar 100% naquele papel de mãe. Esse é um outro assunto aí pra gente falar. E eu me vi muito frustrada nesse lugar, porque, realmente, a minha realização, ela vinha de uma vida combinada, de um equilíbrio entre filhos e carreira. Eu sempre fui muito apaixonada por trabalho. Então, vestir só essa roupa de mãe, que tem muita gente que é super feliz e realizada, não era o meu caso. E eu comecei a perceber o que eu preciso fazer pra esse cobertor curto dar certo. Por que filhos ou carreira? Porque eu não posso tentar fazer dar certo, integrando essas duas áreas na minha vida. E aí surge a conexão com a Camila, que é educadora parental, e a gente se conheceu por um direct no Instagram. E desse encontro nasce a Filhos no Currículo com a missão de transformar o mercado de trabalho num ambiente de bem-estar parental, onde a gente também receba de volta uma liderança, uma organização, uma cultura, que perceba filhos como essa potência e não essa barreira nos nossos currículos, essa lacuna nos nossos currículos. Total. Você falou das estatísticas. Como são as estatísticas hoje? Qual a fotografia que a gente tem? A gente tem um dado que não está tão atualizado assim, mas que é o que a gente usa até agora, que é da Fundação Jouto Tô Lio Vargas, que traz pra gente a informação de que quase 50%, 48% das mulheres saem do mercado de trabalho ou são saídas em até dois anos depois do nascimento dos filhos. 48? Gente, é assim, vamos tirar os números e colocar pessoas, né? Metade, metade, assim, é chocante. É assim, um desperdício enorme considerar que metade dessas pessoas não conseguem, não dão conta. Você falou saem ou são saídas? Você acha que dá maior as que saem ou maior as que são saídas? Ai, boa pergunta, porque eu acho que o mercado expulsa e você acaba querendo ativamente sair, né? Eu diria que é bem equilibrado esse número e isso tem um nome também técnico. A gente tem um relatório da McKinsey que traz o que a gente chama de um efeito degrau quebrado na carreira da mulher. O que é esse efeito degrau quebrado, né? Então imagina que tem uma escada, uma escadinha, né? Com a carreira dessa mulher, desse homem subindo, galgando posições de liderança. Quando essa mulher chega numa posição de gerência, que não por coincidência é o momento da idade fértil, esse degrau filosoficamente se quebra e muitas saem ou são saídas, né? Que é a estatística que eu trouxe pra vocês. E isso é retrato, gente, dessa dificuldade, desse telhado aí de vidro de não conseguir conciliar filhos e carreira. E por isso que essa é uma conversa que impacta indiretamente em equidade de gênero, em mulheres em posição de liderança. Por isso que as empresas que estão olhando pra, por exemplo, metas 20, 30 associadas, né? A realmente posição de liderança feminina, precisam acolher a parentalidade. E não é a maternidade, né? Deixa eu levar esse parênteses, é a parentalidade. Porque é um bom lugar pra mulher trabalhar, é um bom lugar pra família trabalhar. Sem dúvida. Enquanto as empresas reforçarem o conceito de que cuidado é um papel feminino, a gente vai estar indiretamente reforçando os estereótipos de gênero. Total. Enquanto você faz a pergunta, eu vou buscar aqui aqueles depoimentos que chegaram no meu Instagram depois daquela história que eu já compartilhei sobre licença maternidade que eu quero trazer aqui pro papo. Antes de eu fazer uma pergunta, eu fui falando e a minha entrada mais profunda no universo de liderança feminina aconteceu por uma história parecida. foi... Bom, minha mãe sempre trabalhou com o filho, minha primeira chefe era mulher, minha segunda chefe era mulher, minha terceira chefe era mulher. E agora sua chefe é mulher também que sou eu, né? Ela é bem amada. E eu via as estatísticas, eu lia uma série de matérias e tudo mais, mas aquilo parecia não pertencer ao meu universo. Tudo tipo, isso aqui acontece em algum lugar muito longe de mim. E aí, quando a gente teve a nossa primeira filha, eu conheci minha esposa no trabalho, então eu sei o quanto trabalho é importante pra ela. Durante a gravidez, ela falou, vou ver a escolinha, vou ver não sei o que lá, vamos ver a escolinha e tudo mais, porque quando der os três meses, eu quero voltar a trabalhar. E deu os três meses, ela olhou pra mim e falou, não vou voltar a trabalhar aonde eu estou trabalhando. Eu vou abrir a minha própria consultoria pra ter mais flexibilidade e tempo pra ficar com a lista. E aquele foi o momento que pra mim foi assim, uau, eu nem por um segundo pensei nisso. Eu sei o quanto trabalho é importante pra ela. Falei, tem realmente, foi quando eu reconheci que tinha alguma coisa realmente diferente que eu precisava aprender, ir atrás e ter curiosidade. E que me despertou também, falou assim, o fato de não ter sido até então a minha realidade não significava nada, né? De que aquilo existia ou não existia. Sim. E conta um pouquinho desse caminho, né? Porque você teve esse momento de saída, falou, quero fazer isso. Como é que foi esse começo e aonde tá a filhos hoje? Esse começo foi um começo bem orgânico, sabe? A gente não tinha clareza do nosso destino, assim. Quando a gente se conectou, eu e a Cami, a gente viu um problema, né? E chamou um grupo de mulheres executivas pra um brainstorm. Foi bem orgânico. E a Cami é super especialista em parentalidade, criação positiva. De repente, a gente tava lá com um grupo de altíssimas executivas com o caderninho na mão, assim, totalmente transtornadas, né? E impactadas com o conteúdo de criação de filhos. A gente falou, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí que o mercado não tá olhando. Porque elas são muito feras no que fazem, mas estão se sentindo super culpadas, né? Então, a gente viu essa dicotomia na nossa frente e entendeu, até pelo meu histórico no B2B, enfim, contatos, empresas, que, poxa, não adiantava a gente nadar contra a maré num ambiente onde elas chegassem empoderadas, né? Puxa, filhos agregam no meu currículo e bate numa liderança totalmente não empática, né? E aí foi a sacada de fazer o spin-off do negócio e virar pra uma consultoria. Que tem como foco, então, um trabalho integrado em cultura, né? E isso a gente percebeu muito no começo. E a pandemia, engraçado, ela teve um papel estratégico no nosso negócio, assim. Do dia pra noite, literalmente, né? Todos trancados em casa. Os filhos começaram a aparecer. Pulavam. Os filhos no currículo, filhos no Zoom, filhos em todos os lugares. Os filhos existem, gente. Assim, é isso, a minha casa virou o meu lugar de lazer, o meu lugar de trabalho, os meus filhos passando, a rede de apoio não existindo, né? E as empresas surtaram, né? Surtaram. Então, do dia pra noite, todo mundo isolado. Eu morando em São Paulo, a Camila morando em Brasília, o negócio aconteceu. E aí a gente, assim, chegava a fazer oito palestras por dia, né? É, uma demanda bizarra, muito associada à pauta de como lidar com filhos novo-mófis, né? Sem rede de apoio, né? Enfim, não que tenha uma resposta única, né? E você também estava aprendendo naquele momento, né? Eu também estava vivendo, então foi bem um laboratório vivo. Mas foi muito interessante esse movimento. Então, a gente viu a demanda aparecer, as paredes que nunca existiram entre vida pessoal e vida profissional, elas ficaram escancaradas, né? Esse muro que nunca existiu, ele realmente desabou. E as empresas conseguiram, finalmente, perceber, né? Que a gente não é uma mão de obra. A gente é um ser integral. E eu levo o meu filho para o trabalho. Eu levo o meu trabalho para casa. E se eu não cuido dessa pessoa na sua integralidade, eu não vou ter o melhor dela, né? A gente leva a nossa identidade por completo. E isso inclui falar de filhos, né? E como falar de filho conecta, né? Para quem tem filhos é uma coisa que conecta muito. A gente pode ficar falando só de histórias dos nossos filhos aqui até o restante do episódio acabar. Mas para quem não tem, né, também... Você sabe que no outro podcast que eu faço, que chama, peraí, deixa eu ler os meus posts, a gente embalou numa conversa de filho lá, porque as três também têm filhos, e depois a gente recebeu uma crítica, falando, ah, vocês só falam para o universo de quem tem filho e quem não tem. Então é interessante isso, como vão formando também esses guias, e as pessoas não se sentem... Porque às vezes, para quem não tem, é muito difícil entender, né? Tem empatia. Tem empatia, né? Não tem ideia, mas especialmente se não tem sobrinho, se não tem criança convivendo perto, né? Mas você sabe que quando a gente está nos workshops, nos treinamentos, nas empresas, a gente traz o seguinte conceito, né? De que, assim, a parentalidade é muito interseccional. Porque, assim, ninguém é filho de chocadeira, né? A gente tem filhos, é filho de alguém. Então a gente traz também essa perspectiva do cuidado, também para o cuidado, né? Com os nossos pais, né? Então tem isso. E a gente estava aqui num papo, né? Um dia desses, num evento legal, falando sobre o papel das pessoas aliadas da organização. Porque elas também são fundamentais para criar esse ambiente de segurança psicológica, não é? Totalmente. A gente fez um painel junto. A abo Edu, que não tem filhos, é casada há 12 anos, e decidiu com a esposa não ter filhos. E fomos nós fazer um painel sobre parentalidade. E foi super legal, porque primeiro o que ele... Imagina, a família, os amigos, churrasco, qualquer lugar. Não, nós decidimos não ter filho. Por que não? Não acredito! Nossa! Não, imagina como é que é a vida. E ele trouxe a perspectiva dele, eu acho que fazendo um contraponto do exemplo, talvez, da crítica que vocês receberam, falando, eu sou tio, eu sou filho, eu tenho um papel dentro da empresa, seja na liderança, seja na área de recursos humanos, que ele é da área de recursos humanos. Então, ele trouxe uma perspectiva muito legal, e que abriu, inclusive, os nossos olhos, porque eu acho que, por desenho, a gente não pensaria em incluir alguém que não tem filhos numa roda de conversa sobre parentalidade. Super legal. E ele trouxe algo muito especial e muito único, que foi muito bom pra conversa. Não, foi super rico. E tem algumas pautas também, que elas são duras, elas são difíceis, e que por meio da parentalidade, a gente se conecta, como você disse. Então, por exemplo, é muito diferente você estar numa organização e falar sobre masculinidade tóxica. É um assunto que já alguns homens já... Opa! Não é comigo. Já fecha o vídeo, já não quero mais falar nesse assunto. Agora, você trazer, por exemplo, a perspectiva de que mercado de trabalho você quer deixar pra sua filha, conecta. Ah, beleza. Conecta. No fundo, a gente tá falando do mesmo assunto. Outro dia, eu fui dar uma palestra numa empresa também prioritariamente masculina e tal, de um setor que tem várias especificidades, e aí o cara que tava fazendo o briefing comigo, que era o CFO falou assim, ó, o negócio é difícil, viu? Eu falei, por onde você acha que a gente pode conectar? Porque pra mim, por mulher, é muito mais fácil conectar, até porque tem várias conversas em comum que eu sei os caminhos, né? E às vezes, quando a maioria é homem, é mais desafiador, até porque os universos são distintos. Falei, se falar de filho, de legado, você acha que esse é um tema que pode conectar? Ele falou, cara, por aí você pode pegar, porque eu vejo muitos, apesar da sobrecarga de trabalho, tentando escapar na hora do almoço, por exemplo, nas poucas horas que tem, pra correr, pra fazer um vídeo, muito tempo de estrada, os caras e tal. Então ele tocou exatamente nesse ponto, interessante, assim. Deixa eu ler aqui os comentários, alguns dos comentários. Ó a Mari trazendo outro podcast pra cá. Peraí, deixa eu ler meu post. Não, mas... Não, eu leio os comentários aqui, porque a gente tava falando de um caso de uma mulher que tinha se afastado por câncer. Eu tinha apostado e que ela tinha recebido um... Enfim, ela não foi bem recebida de volta. Mas aí depois, várias pessoas falaram sobre a maternidade. Perdi meu emprego logo depois da licença maternidade, mesmo entregando metas. Aí ela respondeu, uma outra moça respondeu em cima, isso acontece mais do que imaginamos. Eu também fui demitida depois da licença maternidade. Me disseram que assim que eu voltasse, iríamos conversar para organizar equipe. Eu era gerente. Tranquilo. No meu retorno, a empregadora nem sequer foi falar comigo. Mandou o gerente auxiliar me passar o aviso de demissão. E onde ficou toda aquela conversa dela antes de eu sair de licença? Nunca faltei um dia no trabalho sequer. Sempre trabalhei mais do que era o meu horário. Dias de folga me chamavam e eu tava lá. Depois disso, percebi, infelizmente, que por mais que você faça o melhor pela empresa, a empresa nunca pensará da mesma forma pra você. Triste. Porque eu perdi a confiança em toda e qualquer empresa. Hoje trabalho pra mim mesma, junto do meu filho. E a empregadora, você arrependeu? Te dou, tentou voltar atrás, mas aí eu não quis mais. Muito triste, né? Nossa. E essa história de perder esperança, eu acho que é muito, o que mais me toca desse comentário dela, né? Triste, triste. E, infelizmente, recorrente. A gente recebe muitos depoimentos no próprio LinkedIn, né? Enfim, de realmente casos como esses. E a gente fez, inclusive, uma pesquisa agora em julho, recente, em parceria com o Movimento Mulher 360 e a Talens, chamado Radar da Parentalidade, onde a gente perguntou, assim, que comportamentos te fariam mudar de trabalho? Né? E dentre os três primeiros comportamentos, o segundo, se não me engano, era ver que um colega da minha empresa foi saída, uma colega, né, foi saída depois do retorno. Né? Então, realmente, você perde as esperanças, né? Quando você tem esse mau exemplo. Né? Enfim, a gente está falando muito sobre exemplos, né? Exemplos positivos e exemplos negativos, como essas atitudes, elas vão gravar. Vamos começar pelas dores, pelos perrengues. O que mais você vê? Esse é um recorrente, infelizmente. O que mais você vê? Tanto de dificuldade das empresas ou de resistência e você vê muito, você vê realidades diferentes, né? Empresas de tamanhos diferentes, composição diferente, o que está acontecendo aí? É, assim, o perrengue mais recorrente que eu vejo muito é quando a empresa oferece bons benefícios e as pessoas não têm segurança para usá-los. Uau! Né? Então, isso é muito recorrente. Puxa, minha empresa, minha empresa é cidadã, tem licença paternidade estendida, mas pega mal. Mas o meu chefe não tirou? Como é que eu vou tirar se ele não tirou? Né? Então, isso é algo que a gente percebe como recorrente e é um trabalho onde a gente ajuda as organizações a trabalhar em sua cultura, a definir role models de dentro da organização que vão ser os primeiros a tirarem, né? Então, o exemplo comunica, gente. Muito mais qualquer valor estampado na parede da organização. Totalmente. Então, esse é um super perrengue que a gente percebe. um outro perrengue também que eu gosto muito de falar é quando a empresa com a melhor das boas intenções ela oferece uma série de benefícios só que eles não são isonômicos. Ou seja, eles são benefícios mais para figuras maternas e não para todas as figuras parentais. Então, eu acabo reforçando que filho é um cuidado da mulher quando eu ofereço, por exemplo, uma creche só para filhos de colaboradoras e não filhos de colaboradores. Então, tem dois exemplos um vindo da organização outro mais de pessoas que são perrengues recorrentes. Agora, voltando ao caso da história de ser demitida depois da licença maternidade o que você acha que está por trás desse pensamento? É assim, voltou não vai render igual vai precisar de flexibilidade que eu não estou afim de entregar ela vai me falar de coisas que eu precisaria controlar e não vou conseguir controlar porque o filho vai ficar doente eu não consigo controlar a febre do filho o que está por trás desse pensamento? Tudo o que você falou. Dá para acrescentar mais alguma. O que mais? Ela perguntou e respondeu. Não, mas o que mais? Eu fico tentando imaginar o que mais que pode passar porque da minha experiência eu também mudei muito depois das duas licenças das maternidades e pedi demissão depois do segundo filho depois de dois anos. Mas não por causa dos filhos e porque eu não conseguia deixá-los mas porque eles me transformaram absurdamente que é o que acontece muito mas como força de trabalho eu sinto que eu fiquei até porque também tinha a gente falou um pouco disso no podcast anterior também do primeiro que a gente gravou hoje às vezes dá muita vontade de sair de casa e falar deixa eu trabalhar pelo amor de Deus que está muito difícil deixa eu descansar trabalhando exatamente deixa eu descansar trabalhando que está muito desafiador ficar em casa mas assim Mário brincadeiras à parte é muito isso esse receio principalmente da liderança de que essa pessoa vai voltar mais improdutiva que essa pessoa não vai dar conta que ela vai ter uma série de urgências não planejadas e que ela vai ter que se ausentar e uma visão muito imediatista muito de curto prazo porque assim não vou criar um cenário aqui romantizado não é um período de adaptação o retorno ele é realmente a gente tem que ajudar a gente ajuda inclusive as organizações a oferecerem ferramentas para que essa mãe concilie seus papéis aprenda a dividir tarefas enfim mas é complexo esse retorno só que se bem cuidado poxa essa pessoa ela cria uma lealdade uma lealdade que não tem não tem comparação e ela tem uma pessoa para criar gente então assim tem motivação maior de você continuar transformando uma carreira um legado profissional para você ser referência para os seus filhos para você prover dentro da sua casa né então é essa visão imediatista de que a conta vai ficar negativa e não vai que ajuda nesse retorno as mães ajuda ter uma corresponsabilidade das tarefas né ter a clareza ter a ajuda e assim mais do que ajuda acho que a palavra ajuda ela não é legal para essa resposta é realmente dividir esses cuidados construir uma rede de apoio sólida e essa rede de apoio pode ser dada né pode ser uma configuração de uma família heteronormativa como ela pode ser construída né a gente tem uma realidade aí absurda de famílias solos que não tem isso dado né mas ajudar essa pessoa a construir sua rede a planejar sua saída né tem um exercício que eu adoro a gente traz bastante esses nossos treinamentos que é você listar literalmente listar tudo o que precisa ser feito e aí a gente traz o conceito aqui da carga mental daquilo que é invisível né quando a gente vê um prato de comida na nossa frente o que aconteceu para esse prato milagrosamente cheiroso chegar na nossa frente alguém pensou em cardápio alguém comprou ingrediente né alguém cozinhou alguém serviu alguém esquentou então tentar trazer luz a todas essas funções invisíveis e ter uma conversa honesta com a sua rede de apoio para se dividir melhor né e aí o exercício que eu falei que eu gosto muito é o da coluna do ninguém eu adoro esse exercício eu usei esse na minha casa um dia desse porque eu esqueço também né gente terceiro filho a gente esquece você vai colocar lá né todas as suas tarefas você vai colocar aquilo que é minha função sua função e aquilo que é função de ninguém dá um exemplo não por exemplo eu vou dar um exemplo real tá eu fiz o exercício esses dias que eu liguei para o meu marido falei eu vou surtar eu sei que eu vou surtar a gente precisa conversar porque eu não vou dar conta né porque daí você fica meio doida né hormônios e tudo é igualmente importante né então nem nasceu a pituca nem nasceu e eu já estou preocupada com visto americano com cidadania espanhola porque precisa avisar o consulado aí o Rony olhou para a minha cara e falou assim tipo você tem noção que você só pode começar a ver isso com uma certidão de nascimento tipo cara ninguém vai fazer isso calma ninguém então esse aqui vai ficar na coluna do ninguém não é prioridade entendeu então ajudar essa 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 pessoa a realmente construir uma rede de apoio sólida né a saber se comunicar com clareza com assertividade das suas necessidades dos seus inegociáveis principalmente na relação do trabalho né então poxa uma reunião na hora do almoço eu não posso não posso né o meu momento eu tenho outro é enfim então comunicar isso com assertividade e preparar também do outro lado da moeda né a liderança para essa conversa né então planejar planejamento gente é a palavra-chave aqui começar a fazer um plano de transição delegar suas tarefas entender quem que vai assumir as funções na sua ausência tô tô fazendo isso agora tá fresquinho tá fresquinho como empreendedora várias coisas vieram primeiro compartilhando uma história porque recentemente eu fui fazer um retiro de escrita e é um retiro individual é um lugar super legal aqui perto de São Paulo onde você vai quando você tem um projeto pra você escrever você passa lá uns dias e é muito interessante porque numa das da apresentação do retiro tá lá você não precisa se preocupar com nada você não precisa se preocupar com comida e tem algo que eu acho que faz parte da carga mental feminina muito né que é exatamente essa história do cardápio que você falou né as crianças vão chegar tem que ter jantar tem que ter almoço tem que ter café da manhã tem que ter o lanche né tem uma toda uma preparação um planejamento pra isso e eu tava lá no meio de tudo que eu tava escrevendo de repente chegava uma comida e aí é interessantíssimo porque o esquema lá tem uma casa dos dois fundadores que são um casal e aí elas vêm tocando um sininho assim então você sabe que tá chegando a parte da comida só que você não sabe o que vai vir você pode dizer o que você suas preferências alimentares se você tem alguma restrição mas você abre a bandeja chega você descobre a bandeja e daí aparece falei gente que maravilha uma coisa menos pra me preocupar no dia a dia e aí na segunda-feira quando eu voltei a moça que me ajuda em casa ela falou o que você vai querer pro almoço eu falei surpreenda-me e foi tão sensacional qual foi o efeito disso tudo ao longo da semana ela continuou me surpreendendo e eu achando maravilhoso e meu marido chegou e falou assim acabou o arroz parece que você pediu então desculpa agora você tá sentindo na pele se você não se você faz questão de alguma coisa você vai ter que pedir e é isso porque não tá no dia a dia como eu sempre penso e penso nele inclusive porque eu sei que ele gosta ele não sente falta mas o dia que eu larguei mão e falei assim faz uma surpresa e eu realmente não tô nem aí pra mim tá sendo maravilhosa essa semana sem pensar nisso mas ele tá sentindo falta e aí começa a aparecer um ninguém né porque assim ah alguém vai ter que tentar essa vai ter que estar no dia alguém mas olha que legal Mari assim como você com essa atitude né no fundo acaba empoderando muitas vezes seu parceiro a ser protagonista mas outra coisa que eu fiquei pensando quando você tava falando é te perguntar se a liderança feminina ajuda a receber melhor mulheres olha pela cara nem sempre nem sempre a gente tem na verdade um perfil de liderança que pra chegar lá né teve que se encaixar num quadrado né chegou redondo e teve que virar quadrado pra se encaixar numa postura diferente enfim pra ser acolhida e aí reproduz esse comportamento pra ser acolhida pra ser aceita né porque acolhida também não foi não eu forcei com a palavra de acolhimento mas é pra se encaixar no jogo então eu sinto que tem realmente muita crítica né de muitas mulheres mulheres que são ainda mais ainda menos acolhedoras do que enfim outras pessoas tem de tudo né eu acho que a gente tem visto um movimento graças a Deus mudando né então hoje quem chega na filhos no currículo né muitas eu sou abordada eu sou abordada muito por recursos humanos pela área de diversidade mas principalmente pelos comitês de parentalidade quem são essas pessoas são pais e mães gente como a gente que que trabalha na área de logística enfim qualquer outra área mas que depois dos filhos foi transformado e quer devolver quer quer trazer esse aprendizado pra própria organização e se une ao comitê de parentalidade e aí acaba enfim conhecendo a gente e tentando levar essa pauta pra dentro da organização né então eu tenho visto uma mudança mas ainda temos alguns exemplos de lideranças femininas com uma atitude mais tópica pra ser honesta e às vezes até mais né às vezes até mais cruel eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa que era líder de uma empresa que eu trabalhei e a gente estava viajando juntas numa viagem a trabalho e ela estava me falando assim com muito orgulho que ela tinha passado toda a infância e adolescência das filhas sem ter ido nenhuma vez ao dentista com elas e que elas tinham terminado agora o tratamento ortodôntico de colocação de aparelho e tal e ela dizendo assim não acompanhei nenhuma consulta os dentes estarão lindos e isso era um motivo de orgulho assim satisfação pra dizer assim eu consegui passar por tudo isso sem me envolver então é um é um mindset complicado de mudar né porque tem muita gente nesse lugar né e eles precisam da gente assim tem coisa que a presença não não de jeito nenhum é é gostoso né está mas da lista eu lembrei de uma história de ter um amigo em comum a Letícia ela falou que durante a pandemia né eles redividiram ela e o marido redividiram as atividades pós pandemia um dia o marido chegou e falou ó agora acabou a pandemia né então a gente precisa rever essa divisão que agora está meio pesado pra mim né não ficou muito feliz com o menário ele foi dormir e ela foi escrever a lista escreveu a lista de tudo que ela fazia né a tal da lista invisível deixou na na cabeceira da mesa da cama deixou pra ele quando ele acordou ele acordou leu tudo falou não deixa como tá que tá tudo bem né e você mencionou uma coisa que você falou agora eu liguei pro meu marido mas quando a gente fez o evento você mencionou um outro conceito que eu nunca tinha ouvido falar mas que eu achei bacana que é a reunião familiar reunião de família é e aí a gente faz reunião no trabalho né num senta uma pauta tinha né discutir e melhorar mas a gente não tá acostumado a fazer reunião dentro de casa né com realmente com horário não tô falando das formalidades mas tô falando de sentar realmente e discutir um tema né enfim esses dias também eu marquei um papo com meu marido às nove porque enfim você tá lá no último dos esgotamentos deitado na cama querendo dormir aí você vai abrir um tema novo e vai dar ruim entendeu não vai dar bom então ter esse hábito de discutir entender a nossa casa também departamentar a nossa casa sei lá como fala essa palavra mas entender que a gente tem aí o departamento de suprimentos a logística no caso da Mari tá faltando arroz não arroz tá lá só falta a logística pra poder parar fazer o planejamento hoje eu atrasei porque eu não achava o remédio filho com febre cadê o pessoal do estoque cadê o estoque tá tudo aqui eu mas é isso é sentar discutir ter uma pauta se dividir não tem muito segredo gente é colocar listar essas tarefas invisíveis quem vai fazer o que e e delegar a carga mental porque assim a gente não quer simplesmente que alguém faça quer que alguém pense e faça e dê os encaminhamentos porque senão eu não consigo tirar aquilo das minhas costas né eu vou continuar jogando um jogo injusto da carreira feminina onde eu tenho uma série de camadas e preocupações e isso isso vai impactar na minha remuneração na minha presença por inteiro né eu preciso disso pra conseguir conciliar os meus papéis eu tomei um chacoalhão desse outro dia porque a gente teve uma reunião de família que eu não sabia que ia ser uma reunião então eu fui despreparada você não recebeu a pauta eu não recebi a agenda eu achei que era um jantar gostoso mas era uma reunião então isso é interessante também né porque marcar esses horários fora de um momento que teoricamente deveria ser bom né gostoso porque daí já vai preparando o clima também né é mas fala não é dentre as coisas teve um comentário nessa de divisão de atividades que eu falei pra Cifra é só você me falar o que você quer que eu faça que eu faço ela falou é exatamente isso eu não quero ter que te falar e o Tom Coller o papai em dobro no Instagram ele traz o exemplo ele tem um post da carga mental que é super bacana e ele fala quando a mulher quando a mulher pede pro homem ir pro supermercado e o cara fala tá bom mas qual que é a lista aí ele então o primeiro é fazer a lista a segunda ele chega lá e fala mas não tem a marca tal né você tem que ficar acompanhando e aí vai assim ele falou aí não tirou a carga mental né porque continua você só tá dirigindo alguém pra fazer pra você mas tem todo o trabalho e você tem falado de parentalidade mas como você vê hoje tem equilíbrio não tem equilíbrio na maternidade e na paternidade como é que tá essa divisão no que você tem visto aí ainda tá bastante desequilibrado né eu vejo principalmente voltando aqui pro tema das organizações né a gente ainda tem o maior número de empresas que por exemplo oferecem benefícios voltados pras figuras maternas licenças estendidas só pra mãe então eu vejo ainda uma percepção de que cuidado é um assunto da mãe né essa questão histórica estrutural de homem reconhecido como provedor mulher como cuidadora e vejo organizações mais disruptivas que já trazem isonomia nas suas políticas na sua abordagem entendem que família é um conceito no plural né e que parentalidade é um assunto de todas as pessoas inclusive a gente tem outras figuras de cuidado que não é só pai e mãe envolvidos né vejo organizações que trazem já junto com a Filhos no Currículo toda uma jornada pra acolher famílias diversas né então a gente tem aí tem uma frase que a gente gosta muito de trazer que a gente pode estar num mesmo oceano turbulento mas cada um tá no seu barquinho e eu não sei a sua realidade eu não sei a sua rede de apoio né então dá um exemplo aqui prático né a Cielo que é um dos nossos clientes ela traz mensalmente pautas associadas à parentalidade mas que são intersecções menos óbvias então a gente vai fazer agora por exemplo em novembro um papo sobre criação de filhos antirracistas a gente vai falar sobre a geração sanduíche que cuida de quem tá abaixo de quem né dos pais dos filhos enfim então eu vejo muito essa assim respondendo a sua pergunta né empresas mais disruptivas olhando pra parentalidade como uma palavra no plural mas muitas organizações ainda precisando patinar um pouquinho e entender que filho é um cuidado de todos e não só da mulher e além das organizações quando você pensa nos seus amigos amigas as casas como é que tá tá desequilibrado mas eu quero fazer a meia culpa aqui das mulheres também porque eu acho que assim a gente falou da liderança feminina que eu acho que ainda tá num lugar muito masculinizado que precisa entrar nesse lugar mais do cuidado do acolhimento mesmo e aí óbvio né vamos dar o desconto de que precisou de se adaptar como você falou pra entrar numa caixa mas tem também muita dificuldade de delegar das mulheres né e assim você vai fazer não mas você vai fazer do meu jeito você vai fazer como eu mandava você fazer e depois eu vou palpitar se você fez direito que é um baita pé no saco né é muito chato você ficar lá desempodera desempodera muito né e é interessante assim porque eu vejo a minha a minha tentativa de evolução nessa área né e ontem teve uma coisa que eu achei muito engraçado porque eu sou divorciada do pai dos meus filhos né então a gente divide e isso é sensacional porque metade da semana estão comigo metade da semana estão com ele então de verdade você delega você aprende a delegar na marra porque não adianta você querer controlar a vida do seu ex-marido né então isso é um super exercício de delegar e na semana que vem a gente vai estar invertido às vezes a gente por conta de trabalho a gente muda os dias da semana e eu tinha me desligado disso e precisei pedir ajuda de rede de apoio hoje eu conto muito com meu pai pra essa rede de apoio e meu pai tem me ajudado muito assim muito e ele tem feito coisas por exemplo que ele não fez por nós né pelos filhos e tá fazendo pelos netos o que é maravilhoso assim eu sou muito grata a ele mas eu mandei o problema pra ele porque tinha uma logística que tinha que levar um lugar na terapia o outro tinha que ir pra casa depois tinha que levar não sei onde não sei o que aí ele brincou comigo não sei se vocês conhecem aquela brincadeira que tem os palitinhos que a gente fazia muito em mesa de restaurante que tinha o padre o cachorro a galinha o saco de milho sabe essa brincadeira que tinha que transportar mas a galinha não podia ficar junto com o saco de milho porque senão ela comia o milho senão o cachorro comia e aí como é que você faz aí ele vira pra mim e fala assim nossa Maria esse problema tá parecendo aquela brincadeira e eu na mesma hora pensei vou criar uma solução pra ele aí eu falei não não vou vou aguardar e vou ver qual é a solução que ele vai me oferecer e aí duas horas depois ele me mandou a resposta de volta já sei pensei e vou fazer assim falei ótimo era o que você faria? talvez não mas eu achei sensacional não ter que pensar sobre aquilo e mais do que isso eu fechei aquela aba então tem um exercício nisso que eu acho que é muito desafiador porque eu vejo muitas mulheres absolutamente controladoras né que falam da carga mental mas se orgulham daquela carga mental né e aí eu acho que tem que botar na balança mesmo não tá valendo a pena falar dessa carga mental? eu por experiência própria forçada e trabalhada tô falando cara é muito bom se libertar de parte dessa carga mental pelo menos né e tem uma pergunta central aí que eu acho que é importante a gente fazer que é o seguinte o que é importante que aconteça na minha casa na relação com os meus filhos todos os dias o que é importante? eu quero criar seres humanos que vão ter que valores o que que eu vou comunicar? e talvez tem coisa que não vai tá nessa lista e tá tudo bem entendeu? o bichinho vai sair com uma meia de uma cor outra de outra e tá tudo certo entendeu? porque não é aquilo que tá na lista do que é importante que aconteça na minha casa todos os dias entendeu? então essa conversa também na reunião de família também vale né o que que a gente compartilha que é importante tive esse papo com o meu marido também assim a gente tava fazendo uma zona na hora do jantar gente, meu o que que são os nossos negociáveis na comida? não que a gente concordou em tudo mas enfim é isso e tem coisa que vai passar entendeu? vai comer com cotovelo na mesa vai vai entendeu? mas enfim não vai desperdiçar comida não vai brincar com comida então é isso é definir o que que é importante né e o que não é importante vamos deixar passar vamos delegar vamos se alinhar nesses pontos essenciais e o resto o resto da vida dá conta fantástico e eu acho que nesse pensamento a gente vai ajudando as crianças a construírem autonomia também porque elas entendem melhor as regras elas percebem o que é inegociável o inegociável elas já começam a reparar e já começam a fazer um pouco por conta própria né lá em casa aconteceu uma coisa a semana passada que a gente viajou pro hotel e falei cara mala de vocês tá com vocês vocês olharam a mala? vocês olharam as roupas? beleza? posso fechar? fechei e aí foi o final de semana mais frio do ano né e aí a gente eles não olharam a previsão do tempo olharam a mala mas não a previsão e aí chegou lá e meu mais novo putz só trouxe calça de pijama e assim ainda bem que era o mais novo porque o mais velho tinha colocado duas calças só que uma delas era de pijama e a outra calça era a calça pra usar ia ficar grande a calça então o mais novo ficou o final de semana inteiro com a calça de pijama do mais velho então tudo bem cara mas aí beleza aprenderam né aprendeu nunca vai esquecer de olhar a previsão é sobre isso também deixar o negócio acontecer porque eu acho que tem essa história do controle é muito sobre o medo de não deixar a incerteza acontecer a incerteza vai acontecer total e trazendo esse paralelo pras relações profissionais eu acho que tem um pouco disso também eu me coloco também na pele disso porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência a uma gestão mais controladora né e a gente inclusive tava fazendo treinamento uma vez um pouco tempo atrás numa empresa focada em liderança em desenvolvimento de liderança e uma das dores das mães é que elas ficaram ficavam super aflitas de como ia ser o resultado da empresa enquanto elas estivessem de licença né então meu Deus como é que vai ficar minha meta ninguém vai dar conta ninguém vai conseguir fazer igual a mim e é isso às vezes assim você precisa sair de cena pro outro virar protagonista né isso na própria licença assim é uma grande dor da liderança pensar na substituição daquela pessoa quem vai ficar no lugar quem vai né quem vai entregar aquele resultado e tem saídas criativas né por exemplo a gente traz aqui o próprio Vini que é o nosso consultor especializado em implementação de licenças parentais nas empresas né ele traz o aprendizado para as organizações que a gente acabou implementando em vários projetos de que com uma licença por exemplo você consegue treinar uma pessoa que está numa cadeira abaixo para ela temporariamente subir e ocupar uma outra posição um job rotation né então tem formas de você empoderar o outro a crescer assim como a gente faz com os nossos filhos quando a gente sai de cena né então as pessoas vão ser substituíveis mas tem um medo aí por trás né de quem está saindo de cena e se a pessoa que me substituir for melhor do que eu né tem tem acontece não tem jeito mas aí a gente tem que pensar em movimentações laterais essa pessoa vai vai estar pronta para ocupar um outro cargo na prática a teoria é complexa né mas enfim é uma oportunidade acontece em casa também quando esses papéis você deu o exemplo né de falar tá bom vou delegar você delegou para o seu pai delegou para o ex-marido de putz está fazendo melhor do que eu eu acho maravilhoso quando faz melhor do que eu mas é muito raro de acontecer mas quando acontece não não é muito raro não acho que seja muito raro não mas eu enfim mas isso para mim mudou radicalmente do primeiro para o segundo filho eu tive uma experiência de extrema tentativa de controle no primeiro de não deixar ninguém chegar perto não queria ajuda de ninguém e tinha uma questão muito forte para mim do luto da minha mãe que já tinha falecido muitos anos antes mas que eu revivi muito intensamente quando meu filho nasceu né eu sempre falo uma frase que é uma coisa é não ter mãe outra coisa é ser mãe sem ter mãe e que eu aprendi na dureza do dia a dia isso porque eu falava assim cara a única pessoa que eu ia confiar totalmente era minha mãe nem sei se ia acontecer de fato né mas aquela sensação de desamparo sem a mãe que você considera uma maior rede de apoio e aí eu não queria e aí eu não queria entregar meu filho para ninguém no segundo eu falei cara a gente chamei minha sogra a gente alugou um apartamento que estava vazio no mesmo prédio onde a gente morava para minha sogra ficar lá morando junto para ajudar desde o começo da licença maternidade e foi maravilhoso ter ampliado a rede de apoio dessa forma e ter podido fazer isso né então isso foi foi muito bom foi muito diferente muito diferente a gente evolui né é assim a gente espera né é e falando em evolução eu quero dar uma sugestão para reunião com o marido que eu te ouvi falando disso no evento mas o que a gente faz lá em casa é a gente não chama de reunião a gente chama de ritual e aí às vezes a gente cria um ambiente mesmo a gente acende uma vela e a gente e às vezes a gente quando vai falar de um tema difícil depois a gente faz um banho de ervas e aí um dá banho no outro para limpar as críticas e todas as coisas irem embora e isso ajuda muito nas conversas assim então é interessante porque reunião é uma coisa chata é difícil uma reunião ser legal é tipo work case não dá entendeu eu vi esse episódio reforçar a amizade é eu sinto que pode ser bom também claro não dá para ficar fazendo ritual às vezes se prolonga o ritual mas eu acho que vale a pena mudar um pouco do ambiente pensando no campo mesmo criar um clima de conexão a gente não está aqui um contra o outro a gente está por um mesmo objetivo é concordo eu cheguei em casa e falei para a esposa a Mari falou do ritual ela falou eu não preciso de ritual porque eu te falo todo dia ela falou mesmo Sibeli falou de brincadeira a gente vai chamar a Sibeli ontem ela ia no evento e a Sibir brinca ela falou um dia eu vou nos seus eventos que você fica falando de parentalidade eu vou te desmascarar e ela falou um negócio eu acabei de escrever um livro em coautoria com outros 30 pais tem uma mãe que o nome do livro é Pai Presente e é super legal porque cada um traz uma história são pais diversos com famílias em composições diversas tem de tudo e é muito emocionante e ela super apoiou o processo e a gente foi no lançamento que foi lindo foi uma delícia no dia seguinte ela acordou meio brava falou assim pô pai faz o mínimo escreve livro pai presente já viu livro de mãe mãe presente alguma coisa assim e a gente falou na brincadeira mas eu refleti um pouco sobre isso porque eu acho que esse desequilíbrio que a gente está falando ele é a regra e eu acho que muitas coisas que agora tem mais histórias sobre paternidade elas são necessárias mesmo para dar o exemplo para mostrar pode ser que seja o mínimo mesmo que deveria ser o esperado mas infelizmente não é a realidade ainda então acho que ainda tem muito para falar disso e mostrar então mas vocês estão percebendo por exemplo uma dificuldade maior nos últimos tempos dos homens voltarem também depois da licença paternidade está acontecendo está acontecendo principalmente quando a empresa é uma empresa que oferece um benefício de extensão de licença paternidade porque daí passam as mesmas dúvidas na cabeça gente é isso como vai estar meu trabalho quando eu voltar como fica minha remuneração variável durante o período que eu estou fora as dores existem mas o que a gente percebe é que quando esse benefício ele é parental aí as barreiras principalmente de um empregador de escolher puxa vou colocar uma mulher ou um homem nesse cargo ela some porque tanto faz porque o ônus e bônus é igual mas esse pai sofre ele tem receio da sua posição também super complexo e também tem um lance também que às vezes é uma crítica sutil é uma microagressão como a gente gosta de falar nos treinamentos de chegar um colega e falar assim a pessoa precisa sair mais cedo por exemplo pra ficar com o filho vai ficar de babá hoje cadê a mãe dessa criança né isso desempodera num grau né porque a pessoa puxa vê que pega mal ocupar a cadeira de pai né então mostra um super viés né mega mega então tem que a gente tem feito muito é levado jornadas de desenvolvimento de paternidade protagonista pras organizações e principalmente letrando a liderança né porque eu posso ser uma liderança pró paternidade ou não quando eu faço um comentário desse quando eu não valorizo vida pessoal né quando eu não sou exemplo então gente o exemplo é o melhor é a melhor forma de eu comunicar né eu tava morando em Dubai quando meu segundo filho nasceu e eu tirei a licença de paternidade e meu chefe que era belga tinha cinco filhos mas era nova a licença de paternidade ninguém tinha tirado ainda né aí eu falei ah tem a licença de paternidade né tô pensando em tirar né o que você acha ele falou isso aí é coisa do Brasil falei não benefício novo da empresa pra todos ainda brinquei com ele acho que pode ser retroativo também né que ele tem cinco filhos e algumas pessoas nesse começo faziam essas brincadeiras comigo nem tanto mas tinha uma outra diretora mulher que falava que é isso licença paternidade vai tirar férias é e importante ter falado porque muita microagressão vem como brincadeira e eu acho que a gente tem que ter a tranquilidade de lidar com desconforto de não rir de não facilitar pra quem tá falando sabe putz cara isso que você tá falando não é legal né não tem graça não é piada não e cortar porque senão as vezes a gente quer acolher ao invés de deixar o outro sem graça a gente fica sem graça e é melhor deixar claro na verdade não fica sem graça e fica bravo né é normaliza né um comportamento que não assim que desempodera demais demais então super super importante ter um desenvolvimento da paternidade protagonista dentro das empresas pra esse pai não se sentir acanhado de usar dos direitos dele agora um assunto que a gente não falou foi das mães solo gigante né de mães solo no Brasil é pior ainda nesse sentido da da demissão depois da da volta super complexo super super porque é isso assim eu falei as vezes a rede de apoio ela não é dada né ela precisa ser construída numa realidade solo fica muito difícil e muitas mulheres também elas se se sustentam numa relação que não é saudável né porque não se sentem economicamente empoderadas de dar conta de uma separação por exemplo né então tem uma uma dor enorme de uma muitas vezes uma pessoa que precisa trabalhar pra trazer o sustento e que não tem essa rede construída né e a gente vê muito muitas pessoas principalmente mulheres indo pra um caminho do empreendedorismo com uma falsa ilusão de que esse é um caminho flexível fácil fácil só que não entendeu só que não definitivamente trabalho bem mais mas assim por conta de uma jornada flexível mesmo porque isso realmente é é mais possível numa jornada solo mas tem um perrengue enorme também de você dar conta então é claro que isso pode ser uma escolha super bacana mas a gente luta pra que seja uma escolha e não uma única escolha porque a pessoa foi expulsa do mercado de trabalho mas você acha que tem muitas mulheres que não contam pras empresas que são mãe solo pra tentar se proteger de demissão acho que sim principalmente no momento de entrevista né é assim a entrevista é não você tem eu tenho filho mais né tipo vem aquele não mais tá tudo certo tenho uma super rede é fica tranquila né tipo já quase que se justificando né enquanto que a postura poderia ser eu tenho filhos cara é super legal eu aprendo um monte de coisa né e desenvolvo tal e tal habilidade nessa pesquisa que eu mencionei pra vocês da filhos recente do radar da parentalidade a gente perguntou pra essas mães pais figuras parentais o que que você desenvolveu no exercício de criar uma criança que te agrega como profissional o que que a gente teve de resposta né empatia resiliência paciência liderança né não são as habilidades do futuro priorização tem uma lista infinita de habilidades só um por cento não percebeu nenhuma habilidade sendo desenvolvida e é engraçado porque a gente rodou esse estudo em dois mil e vinte e em dois mil e vinte e quatro e aí uma das diferenças significativas é a percepção de desenvolvimento da habilidade de liderança em dois mil e vinte não percebiam essa liderança não foi uma das maiores respostas em dois mil e vinte e quatro sim porque a gente na verdade cria um filho e a gente vira um CEO né eu preciso coloquei um estagiário lá no mundo né que precisa que precisa que assim é péssimo entendeu não segue regra nenhuma e eu não posso demitir eu não posso demitir eu quero transmitir valores né eu quero que essa pessoa aprenda a pensar por conta própria poxa tem função mais líder do que essa é a tal da liderança parental e a gente transmite esse conceito para as empresas de que quando você está criando um ambiente de acolhimento né de bem estar parental você está desenvolvendo uma habilidade de liderança na sua equipe Simon que costuma tem um TED maravilhoso que ele fala exatamente essa frase não estou inventando o conceito mais próximo de liderar é parentar né o papa de liderança trazendo a parentalidade para a conversa e isso sendo inclusive a pauta de uma das maiores publicações de RH do Brasil você RH capa desse mês filhos ou e carreira e o ou riscado o ou riscado porque é isso né metade das mulheres saem cinco dias de licença paternidade não tem tempo para aprofundar laços construir vínculos com os filhos e como fica a carreira com tudo isso então a gente ficou super honrado de ser um dos dos porta-vozes aqui dessa matéria trazendo cases de empresas que já colocam a parentalidade no centro das suas estratégias e para além da carreira né como ficam as crianças que vão ser o nosso futuro porque eu acho que é sobre isso também né como as empresas enxergam o papel social delas para formar cidadãos do futuro se ela não é uma empresa parceira da parentalidade ela não é uma parceira do futuro total que mercado de trabalho eu vou deixar né quem são essas pessoas que vão assumir que valores falou dessas habilidades me lembrou esses dias a gente fez uma roda de conversa lá na empresa e a Rafa que voltou de licença maternidade há pouco tempo ela falou um negócio muito na mesma linha que eu achei legal a comparação que ela fez ela falou se alguém vai morar fora ou vai fazer um MBA fica seis meses fora vai estudar sei lá fica seis meses fora volta as pessoas recebem falando nossa como foi o que você aprendeu que incrível todo mundo quer conversar e quer admirar e na volta de uma licença parental deveria ser a mesma coisa nossa que incrível o que você aprendeu como é que foi que bacana que você voltou conta pra gente é é total esse monte de habilidade nova nossa gente assim o que eu o que eu sei de gestão de conflitos é porque imagina dois meninos dois anos de diferença entre eles eu sou mestre phd em gestão de conflitos né porque é cada um lá em casa que vocês nem imaginam é isso é isso na prática é bom quem já teve a oportunidade de ver minhas palestras também sabe o quanto eu cito as frases dos dois eles são minha maior fonte de inspiração sem dúvida nenhuma assim e às vezes a coisa é super complexa você não sabe como explicar eles te dão a resposta né de um jeito absolutamente simples né sim é citando um bom exemplo que a gente conversou também com o Vitor que é CEO do AC Camargo e ele trouxe uma série de histórias né Mari de cuidado não só com paciente que é um negócio mas cuidado com as pessoas ele não chama de colaboradores é muito legal com as pessoas que trabalham ali e ele deu um exemplo que eu já te ouvi falando também que é uma boa prática que é de criar justamente esses grupos de apoio na volta ele falou a gente reuniu ali num determinado momento um grupo de mães que trouxe aquelas dificuldades e compartilharam e aquilo vai gerando força e vai trazendo mais gente que é muito bacana também né é esse momento do retorno ele é assim é onde as estatísticas acontecem né então as organizações elas olham muito pra saída né enfim pros benefícios mas tendem a cuidar menos desse retorno que é a fase delicada e algumas das maneiras de cuidar desse retorno que inclusive é um programa que a Filhos do Currículo costuma implementar nas empresas que é construindo formando uma rede interna de mentores de madrinhas e padrinhos que vão acolher quem tá voltando pra ser essa pessoa que reintroduz né que conta o que aconteceu nesse período que garante um primeiro dia né especial porque nada mais cruel do que você chegar e assim se sentir um ET tô sem mesa sem acesso né enfim então tem tem práticas específicas pra esse retorno que podem ajudar e uma delas é mentoria individual formação de rede de madrinhas e padrinhos preparação da liderança enfim mas cuidar desse retorno porque essa primeira semaninha de volta pode fazer toda a diferença pra ficar né pra dar certo ou não na vida dessa pessoa totalmente é o que ele falou que eu achei muito legal como eles tinham média 70 gestantes por ano eles reuniam essas 70 pra fazer conversa sobre as fases das crianças então eu achei isso sensacional porque na verdade assim né pensando quando a gente tá passando pela situação da primeira licença maternidade ou às vezes da segunda e problemas na fase de desenvolvimento das crianças a gente fala só tá acontecendo em casa mas aí quando você vê que tá acontecendo em todas as casas acabou né eu não sou um ET eu não sou um ET e às vezes a pessoa que já passou e tá um pouquinho mais adiantada ou teve uma solução mais criativa e diferente vai te ajudar a resolver um problema que você acha que é insolúvel né é isso aí eu achei muito interessante essa iniciativa deles pertencimento né você se espelhar no outro e ver que você não tá sozinho passando pelo mesmo BO é exatamente bom não me senti sozinha nessa conversa em nenhum momento é uma delícia de conversa e tem a nossa convidada especial que tá aí dentro né o que você acha que é o desejo dela ou o que você espera pra ela daqui sei lá uns 10 anos sobre filhos no currículo é pra terminar assim com o lagro é ai Rô eu espero que ela encontre que ela que ela tem um caminho livre pra escolher é o que ela quer né se ela quer fazer parte do mercado de trabalho formal se ela não quer mas que ela que escolha seja dela que a gente tenha um ambiente que promova né bem estar parental pra que as escolhas sejam nossas e a gente não se sinta expulso né então eu desejo que ela tenha essa possibilidade né e que não tenha coisa de menina coisa de menino né que ela queira ser quem ela quiser e acho que é isso e eu espero que a filhos no currículo nem precise existir o sucesso é deixar de existir o nosso sucesso é que é que esse tema seja naturalizado nos corredores corporativos que a gente tenha aí a né a consciência de que filhos fazem parte do nosso currículo da nossa identidade e que é algo natural e que pode ser acolhido né que filhos e carreira possam coexistir de maneira sustentável muito bom delícia bom e se você também não se sentiu sozinho com esse papo sozinha com esse papo compartilha com quem precisa escutar manda pra outras pessoas que estão passando por essa situação e também pra quem não está passando por essa situação pra que a gente possa ampliar esse conhecimento né e a conversa né eu acho que quanto mais olhares a gente escuta com filhos sem filhos tio sem tio solo né a gente aprende junto sim total com sorte com sorte não com muito trabalho e conscientização esse sonho se realizará e gente assim não tenham vergonha de colocar os seus filhos no currículo não tenham vergonha de repensar quais são as habilidades que nascem em você depois dos filhos que te fazem um profissional melhor assumam filhos como uma potência e não uma barreira pra gente reeducar juntos o mercado de trabalho a gente falou de empatia mas eu quero dizer assim que pra mim acho que a minha maior potência depois dos filhos foi o crescimento do amor dentro de mim e eu acho que a gente fala pouco disso no mercado de trabalho também mas a gente tá precisando falar né que a gente tem a gente tem o amor como uma força tão potente que a gente usa tão pouco e colocar o amor naquilo que a gente faz pras pessoas com quem a gente trabalha a gente tá precisando disso né e eu olho pra mim eu acho que os meus filhos trouxeram um aumento de amor assim exponencial dentro de mim que com sorte eu consigo extrapolar pra aquilo que eu faço assim de uma maneira cada vez mais genuína e sentindo que há um caminho pra chegar lá mesmo ainda em empresas que falam que bobagem de amor mas eu acho que a gente precisa falar mais disso também a gente se conecta em outro lugar né as pessoas sentem são pessoas né antes dos cargos dos crachás são pessoas que sentem e a gente se conecta por história como é que a gente fala isso como uma característica do currículo mais amor como é que chama isso olha é eu acho que é amor mesmo e eu tive recentemente num evento no Aya com Tatis que escreveu o livro Amor Radical e que é isso amor em tudo e aí curiosamente eu tenho um podcast gravado com a Sueli que a gente fala disso de amor no ambiente de trabalho porque de fato não é todo mundo que tá aberto não é todo mundo que acredita imagina já tenho dificuldade com workation com amor é mais resistência ainda mas eu acho que é amor mesmo talvez o título que o Satish deu pro livro que é o Amor Radical eu acho que talvez explique isso realmente colocar sentir se abrir pro amor com tudo é filhos no currículo e amor não para ninguém é isso aí obrigado uma delícia obrigado gente foi um prazer prazer obrigado